Libra Bem-vindo ao seu horóscopo diário. A sorte estará com você em seus passos hoje. É hora de considerar um investimento financeiro e repensar o seu orçamento. Seus exageros podem gastar suas reservas de energia. Tente compensar isso com uma dieta equilibrada. Humor Uma profunda necessidade de romper com a rotina vai fazer você buscar novas experiências enriquecedoras de vida. Amor Discussões com seu parceiro estão se tornando mais agradáveis e alegres. Este é o momento de se concentrar em suas atividades de lazer e fugir da rotina. Revigore sua vida amorosa. Dinheiro Este é um bom momento para o desenvolvimento, a criatividade, as mudanças de carreira e de estratégia. Enfrente o futuro Trabalho Conversar com as pessoas certas vai ajudar você a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Um vento de novidade o ajudará a se mover. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.